Fala galerinha belezera, sim bora pra mais um vídeo e hoje vamos falar sobre Plasma 5.15, roda a vinheta! Mas antes de eu começar esse vídeo, deixa eu falar rapidão do nosso projeto musical OverTry Music, se você ainda não conhece, o link estará aqui na descrição, tá? Pra você entrar no nosso canal no YouTube ou pra você entrar no nosso site. Todas as músicas que rolam aqui nesse canal são do projeto OverTry Music. A gente já tá disponibilizando o nosso novo material, o EPD Dreams. Então se você curte, se inscreve lá no nosso canal, no YouTube, entra lá no nosso site. E dá uma forcinha pra gente também, a gente tá vendendo o EPD Dreams no formato digital e no formato físico. O físico tem pouquíssimas cópias, não sei se ainda vai estar disponível pra você, mas o formato digital tá baratinho, tá realmente muito baratinho. A gente tá vendendo por R$10,00, putz, dinheiro de pinga. E aí você vai estar contribuindo com o projeto pra que a gente consiga, pra que a gente continue produzindo mais música, cada vez mais músicas e disponibilizando aí pra galera. Beleza? O projeto tá sendo disponibilizado uma música por mês, então a gente vai ter novidade, pelo menos, tá, desse projeto até julho desse ano. E a gente já tá gravando coisa nova que vai continuar sendo publicada aí nos próximos anos. Beleza? Sim, bora pro vídeo então. Fala pessoas dessa terra que só tá esquentando. Galerinha, vamos falar rapidinho sobre Plasma 5.15. E na verdade, esse vídeo é mais pra convidar todos vocês que estão usando Plasma, que gostam do Plasma e tem um tempinho aí sobrando, pra baixarem a versão beta do 5.15 e ajudarem aí o pessoal a testar essa versão. A gente tem mais o finalzinho dessa semana e também a próxima semana pra poder fazer os testes e submeter os erros pro pessoal, tá ok? Porque a versão final deve sair sem ser na semana que vem na outra, ou então próximo disso. O link pra download vai tá aqui na descrição do vídeo, inclusive outros links interessantes se vocês quiserem, tá ok? Esse vídeo não tá sincronizado com o que eu estou falando, ou seja, eu já gravei o que vocês vão visualizar aí na tela grande, mas eu quero fazer só alguns comentários de algumas melhorias que foram implementadas nessa versão, que estão ainda talvez passando por alguns aprimoramentos, tá? Pode ser que alguns bugs ainda sejam apresentados pra vocês, mas enfim, a gente tem uma melhoria bacana aí nos widgets, nos Plasma widgets, a gente teve vários aprimoramentos, inclusive se você tem dispositivo Bluetooth, agora o status da bateria vai ser mostrado aí no widget de bateria e de luminosidade, eu mostro pra vocês no vídeo que tá rodando aí na parte de fundo, você também tem um aprimoramento na descrição dos ícones do desktop, e você também se tiver aqueles wallpapers muito claros, que dificultam um pouco a leitura de ícone, isso também foi aprimorado nessa versão do Plasma 5.15. A gente também tem melhorias pra deficientes visuais, tá? Nessa questão de leitura dos ícones, agora você conta aí com um leitor pra esse tipo de situação. A gente também tem várias outras melhorias no que diz respeito a downloads de plugins pra wallpapers, a gente também tem o widget de nota que recebeu melhoria, agora ele pode ser utilizado com transparência, a gente também tem melhoria aí no widget de desktops virtuais, que é aquele widget que fica ali na barra principal, facilitando você mudar de um desktop pro outro, a gente também teve melhorias no sistema de notificações, aqueles pop-ups de notificações, no KeyRunner e no device notifier. Eu não vou falar especificamente sobre todos eles, porque senão esse vídeo vai ficar muito grande, o meu objetivo não é ficar demonstrando tudo que os caras apresentaram. Pra isso eu vou deixar um vídeo aqui na descrição de um canal muito bacana, e esse cara fez um vídeo muito show sobre todos esses, todos não, a grande maioria desses novos features que foram apresentados na versão 5.15, no post de lançamento, na verdade no post de convite pra que as pessoas testassem essa versão do Plasma. Então, novamente, estou convidando vocês pra fazerem esse teste e ajudarem o pessoal. A gente também teve muitas melhorias no System Settings, no sistema de configuração, a gente teve uma repaginação praticamente geral do configurador de desktops virtuais, além dessa sessão também ter recebido suporte agora ao Weyland, ou seja, se você estiver utilizando o Weyland, é possível manipular isso daí também ali. As configurações de relógio digital e de visualização de pasta também receberam melhorias. Várias páginas de configuração do System Settings foram aprimoradas pra se alinharem com padrão de ícone, com padrão de dizeres, com padrão de botões. Você consegue perceber isso com mais facilidade ali na parte direita inferior, aqueles ícones ali. Eu acho que é uma forma bem simples de você ver que os caras estão com uma preocupação muito grande em deixar as coisas bem padronizadas. Eu acho isso muito bacana, porque facilita principalmente pra um usuário que está entrando nesse tipo de desktop. A gente também tem os novos efeitos de desktop que forem instalados pela loja. Eles agora aparecem na página de configuração de efeitos de desktop. Facilita muito pra pessoa que quiser manipular aquilo. Além dessa sessão também ter sido portada pro QT Quick Control 2. E isso acabou resolvendo um monte de pequenos probleminhas. Então, essa área ficou show. E a gente também teve melhorias em outras páginas, como a de resolução de vídeo e também a de tela de login. Não vou, novamente, ficar falando sobre tudo que os caras fizeram, porque senão esse vídeo vai ficar muito grande. O objetivo não é esse. O objetivo é comentar as principais melhorias que estão chegando na versão 5.15. Depois que ela vier, for lançada, eu pretendo fazer mais um diário de bordo falando um pouquinho de como que isso está rodando aqui no meu ambiente. Mas não é o objetivo agora. O objetivo agora é baixa a IAISO, testa e ajuda os caras a encontrarem os bugs, aprimorar antes da data de lançamento, que será sem ser na semana que vem, na outra. Beleza? Pelo menos é o que se espera. A gente também tem nessa versão a implementação do XDG Portal. Isso possibilita que os aplicativos possam utilizar algumas ferramentas do Plasma que não são nativas desses aplicativos, mas que eles possam utilizar algumas ferramentas do Plasma para ficarem visualmente mais em harmonia com o desktop. Por exemplo, é a opção de salvar as coisas no Firefox. O Firefox, eles utilizaram como exemplo, é bem bacana de falar sobre isso. Quando você vai fazer isso, utilizando o Plasma, vocês vão ver que a telinha, o pop-up ali de... O pop-up não, o menu de contexto que abre para você fazer essa operação, ele distoa, ele não tem nada a ver com o que é utilizado por padrão no Plasma. Então, agora você começa a poder mudar isso daí. Isso não está ativado por padrão nos aplicativos. Dá para você fazer isso no Firefox, se você já quiser testar. Inclusive, eu vou deixar em um dos links aqui embaixo. Dá para você ver o procedimento de fazer isso. É bem simplesinho. Você vai precisar instalar dois pacotinhos bem pequenininhos e depois vai precisar fazer uma modificação no arquivinho .desktop do Firefox. Isso daí possivelmente vale para vários outros aplicativos. Eu acho que uma das coisas mais bacanas agora é aplicativos Flatpaks e Snaps poderem obedecer agora as configurações de ícone, tema, widget e fonte do seu desktop justamente por conta dessa tecnologia que está sendo disponibilizada. Além disso, a gente também tem aprimoramento nos aplicativos Gnome GTK que passam a respeitar a escala em monitores que são High DPI, que utilizam aquelas grandes resoluções. E também a gente teve vários outros probleminhas que foram resolvidos, principalmente com o tema GTK. Muitos aprimoramentos foram feitos nessa questão. O Discover também recebeu bastante melhoria. O seu widget de notificação agora mostrará quando existir um upgrade de distro disponível. Por exemplo, se você estiver no Kubuntu 1804 e chegar no Kubuntu 20.04, então vai aparecer ali. Só que é claro, o Kubuntu 1804 não está rodando o Plasma 5.15, ele está rodando 5.12. Estou falando que esse tipo de recurso agora está disponível, está a partir do Plasma 5.15. Você também tem ali agora a possibilidade de marcar e desmarcar todas as atualizações para ficar mais fácil. O Discover Settings, que fica ali do lado esquerdo, na barrinha do lado esquerdo, foi renomeado para Sources. Faz mais sentido porque é a configuração de canais de software daquela parte ali. Inclusive, a configuração de canal de software foi aprimorada também para facilitar a manipulação dos repositórios. A gente também tem ali o Discover Pass a suportar agora extensões de aplicativos flatpacks. E também a gente teve várias outras melhorias, como gerenciamento de dependência com instalação de arquivo local, busca por aplicativos também foi aprimorada em várias camadas no software. A gente também teve preferências locais sendo mantidas, ou seja, um aprimoramento nessa questão. E também uma melhor organização visual de algumas coisas. Então, bem bacana. O Discover recebeu bastante melhorias aí também. E, para finalizar, para esse vídeo não ficar muito grande, a gente também teve várias outras melhorias que estão chegando nessa versão do Plasma 5.15, que estão relacionadas ao gerenciamento de janelas, melhor suporte ao Wayland, aprimoramento também no gerenciador de rede. Agora a gente também tem suporte nativo ao WireGuard VPN. Um aprimoramento bem bacana nos ícones. Dá para você ver que o visual deu uma melhoradinha bem considerável. E também a gente teve outras melhorias estéticas no sistema. Enfim, o Plasma 5.15 está saindo do forno. O pessoal está convidando você a testar, a baixar, a testar, submeter os bugs que você encontrar para que essa versão chegue o mais polida possível para todos os usuários. Então, se você curte o que os caras estão fazendo, tem um interesse grande em ajudar o projeto, essa é a sua oportunidade. Está ok? Aproveita e vai conhecer nosso projeto musical Vartroi Music. Se você procurar no YouTube por Vartroi, você vai encontrar os dois canais. Se inscreve lá também. Está acontecendo muita coisa bacana, muita novidade está chegando lá. A gente começou a disponibilizar o EPD Dreams por lá também. Uma musiquinha por mês. Se você curte também o que a gente faz por lá, dá uma forcinha para a gente. Adquire a versão digital do EPD Dreams ou a versão física, se ainda tiver alguma cópia. E é isso. Nos vemos no próximo vídeo. Um grande abraço e fui!